Tem projetos maravilhosos nesse sentido. O judiciário, principalmente o de Minas Gerais, ele tem projetos na área infantil juvenil, tem projetos na área de execução penal, as negociações de proteção e assistência ao condenado tem sido vitrine não para o Brasil, mas para o mundo. É comum nós recebermos missões internacionais aqui em Minas Gerais para conhecer o modelo que custa um terço do modelo oficial e que o índice de reincidência é de apenas 7,5%, enquanto o modelo oficial é de 85% e que a reincidência que eventualmente ocorre nesse modelo não é de crimes violentos, é de crimes mais brandos, porque o indivíduo é tratado como ser humano, é aplicado aquele sentido duplo da pena, que é o sentido de se punir quando comete um crime e o sentido de se resocializar aquele indivíduo para que ele possa voltar melhor para a sua sociedade. Nós temos projetos maravilhosos nesse interior de Minas e o judiciário mineiro, ele tem ainda lenda sim, ele tem procurado se aproximar da sociedade, então essas alternativas é que tem feito a mudança. O senhor falou que o judiciário dos poderes é o mais técnico, mas ao mesmo tempo sente uma necessidade de maior transparência, de maior aproximação com a sociedade. Algumas pessoas já vieram, existem propostas, já vieram aqui no programa defendendo essa ideia, existem propostas nesse sentido, de que pelo menos o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça fossem eleitos e não indicados, como são hoje. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que essa seria uma forma da população ter uma percepção da sociedade, ter uma percepção melhor da justiça, no sentido de se sentir mais próximo, mais participante? Olha, eu vejo que às vezes precisa mudar um pouco, mas não chega a tanto. Como que você vai fazer eleição daquele indivíduo que vai julgar um litígio entre as partes, onde todos têm que estar numa linha de equilíbrio exatamente igual, onde o fraco se equipara ao forte. Aí aquele indivíduo, ele é eleito, ele vai ter os seus correligionários. Um deputado, quando é eleito, ele tem compromisso com quem? Com a sociedade, mas sobretudo com aquele grupo que o apoiou. Senão ele não se reelege na próxima. Eu acho isso muito grave, acho isso muito complicado defender uma ideia dessa natureza. Acho que um juiz não pode ser juiz de ocasião, não pode ser juiz de mandato. Num país onde nós não conseguimos implementar o voto distrital, você acha que é possível fazer uma eleição de juízes que nós possamos ter, é lá na ponta, na hora da prestação judicial, um juiz que não seja um juiz de ocasião, que seja absolutamente isento. Eu não acredito nessa fórmula. E não acredito, não é porque eu sou conservador, não. Sou muito vanguardista e quero um judiciário cada vez melhor. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que ter um pacto republicano, mas um pacto de fé também. Um pacto verdadeiro, onde o executivo faça a sua parte, onde o legislativo faça a sua e o judiciário faça a sua. Recentemente, elaboraram um pacto republicano entre os três poderes, só coube ao judiciário fazer a sua parte. Por que o executivo não abre mão do prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, do reexame necessário da decisão quando ela é contrária ao poder público e abre mão dos precatórios? Então, nós precisamos cada um fazer a sua parte. Os prazos processuais, os regutos procrastinatórios, isso cabe ao legislativo. Ok, doutor Nelson, esse é um assunto que nós teríamos que entrar numa outra seara e nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito importante essa participação. Ela é esclarecedora. As pesquisas, elas são importantes para mostrar um rumo, para que nós possamos melhorar. Ok, muito obrigada. O Mundo Político fica por aqui. O Mundo Político fica por aqui.